E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um TBT BBB. Olha, já recebi muita gente aqui, tá? Muita gente que foi eliminada por falar demais. Mas hoje, eu vou receber um cara que rodou porque falou de menos. Será? Eu tenho certeza, senão eu não tava aqui sentado. Ou não, calma. Há controvérsias, tem gente que não acha. Mas vai aproveitar o Carnaval na Bahia. Bem-vindo, Pizani! Valeu, obrigadão. Pensar pelo lado positivo, entendeu? Sempre, né? Vai voltar pra casa. O pior que poderia ter acontecido é o quê? Eu ter saído de lá, encontrar minhas pessoas de novo, minha namorada, minha família. Já desembocar direto, pai, no Carnaval, chegando no trio, ainda recebi. Não sei se você viu, mas eu recebi um super convite de um titã do nosso Carnaval, o Márcio Vício, ele me convidou pra estar no trio com ele. Mentira! Nossa! Entendeu como é a vida do Pipoca, quem entra Pipoca e sai VIP é diferente. Pois é, tá vendo? Eu sou muito grato esse programa. O pior que poderia ter acontecido é nem entrar. É, isso é verdade. Pelo menos tu viveu. Ó, agora a gente vai bater um papo de ex pra ex. Você é ex-BBB, eu sou ex-BBB, então a gente vai rever suas cenas no BBB24, algumas. E a gente vai dar pitaco. Tem um pipoquinha, não? Seria bom, né? Produção, eu já me achando aí. Produção, por favor. Vamos lá. Começando com Quando eu quero ser um neto exemplar. Fazer uma dancinha pra uma música do Rodriguinho, pra ele ficar p*** assim. Cadê o amor? Não chegou, acabou. Acabou. Sorria que eu estou te filmando. Sorria que eu estou te filmando. Pode ser que eu estou te filmando. Não. Ou pode ser assim. Que eu estou te filmando. Pode ser assim porque depois tem outro. Sorria que eu estou te filmando. Ai, faz um negócio assim na cara dele. Sorri, o coração tá gravando A gente tem uma surpresa pra você Porque hoje Hoje é o dia do avô Podem vir Um, dois, três Vai, vai Sorria que eu estou te filmando Sorria, o coração tá gravando Seu nome é aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem Uma pessoa não tem mais o que fazer, né? A gente tem que inventar entretenimento lá, entendeu? Então, tipo assim, o Rodriguinho, eu acho que ele assumiu Esse personagem de um cara machuco Que não aceita muita modernidade Então, não tem ninguém que represente melhor a modernidade Do que a nossa querida Vanessa Lopes, né? É, verdade Então, quando eu vi a oportunidade de sacanhar um pouco Ele, eu já chuvei ela na hora assim Vamos fazer uma dancinha Uma dancinha assim, bem no formato daquele aplicativo Chega lá pra gastar onda com ele Não, é cara dele, melhor o Michel falando Em homenagem ao dia do avô O cara dele ali, o julgador, né? Ele sorrindo pra socializar É, odiando por dentro Vamos pra mais um Quando falam de outro alguém Mais me identifico O Davi não tem nada, gente O Davi é só um cara comum Da Bahia O que ele tem de conta a mais? Também não tem história nenhuma pra contar Também sou só um cara da Bahia Só um cara da Bahia Que precisa de dinheiro Já tinha ele Não precisa de outro Cara, isso aí é Só um cara da Bahia Foi eu É porque, tipo assim, é engraçado, né? A gente tem muita questão do rir de nervoso, né? Então, tipo assim, se você tá de frente pra uma pessoa Que você super admirava e admira a carreira Assim como artista Um cara muito mais velho Que você também respeita a opinião Então, ele lá na casa Ele dava muitas opiniões a respeito de Como enxergar o business da televisão Até porque ele tem mais experiência que a gente Não tô ali presente como mais novo Então, quando ele vira pra mim e fala Ah, é só um cara da Bahia Aí eu falo Pô, talvez ele pense isso de mim Então, tipo assim, pelo menos a minha personalidade É um pouco mais introspectiva nesse sentido Então eu já fiquei Ah, eu também sou um cara da Bahia Sabe? Eu fiquei muito triste, assim, com essa fala Tentei disfarçar Fiquei super sem graça, assim Não sei se ficou claro É que eu acho que às vezes tem conversas dentro do BBB Que você fica meio desconfortável De como lidar com aquela situação, né? Aquela pessoa, ela tem um jeito de lidar com suas emoções, né? Tem pessoas que são mais combativas nesse sentido E tem pessoas que realmente preferem fugir da situação Pra meio que não enfrentar ela Esse era um comportamento que eu tinha aqui fora Tentei já tratar com terapia Minha namorada sempre puxava meu pé antes de entrar no programa Cuidado com isso, cuidado com isso Tente enxergar, claro, do forma mais positiva possível Pra tentar melhorar como pessoa E conseguir, talvez, equilibrar melhor essa questão Seguindo Quando a plateia sente a música Como hoje eu ouvi comentários de pessoas que temem um embate com você Não por ter um posicionamento diferente do seu Mas por ter a forma com que você vai se posicionar Se vai ser uma postura agressiva ou não Você fala muito sobre ser homem Essa fala foi muito legal Fiquei muito feliz Porque eu senti que o Davi, ele refletiu, sabe? Acho que, assim, pela forma que eu consegui falar com ele Até a conversa que a gente teve depois Ele refletiu sobre aquilo No dia seguinte ele acordou super feliz Super interagindo com a casa E acredito que, como eu falei É esse tipo de comportamento que potencializa o homem que ele é Ele sempre fala muito Eu sou homem, eu sou homem Cara, você realmente é uma grande pessoa Só que não tinha a ver com o posicionamento dele Na verdade, até aquele momento Eu tava acreditando que ele tinha tomado uma atitude impulsiva Baseado em informações falsas que ele recebeu Aqui fora eu descobri que não foram falsas Então, na verdade, ele tava certo Eu acho que você falou super bem ali Conseguiu se colocar muito claro Foi realmente muito legal aquele momento ali no Sincerão O que você tava tentando dizer é que não é o que ele tava falando Era como Se ele usasse o mesmo posicionamento Mas falando de uma forma que não ultrapassasse a linha do desrespeito A casa teria escutado melhor, sabe? Ele é uma pessoa que precisa ser ouvida, sabe? Claramente eu enxergava isso nele Tanto que algumas pessoas até tentaram combinar a volta comigo e tal Pra tentar voltar nele Tipo assim, até aquele momento do jogo Era uma pessoa que não era opção pra mim Porque, como eu até falei, cara, é uma semana Ele é do mesmo lugar que eu Eu sei exatamente o lugar onde ele nasceu e foi criado Então, só de eu saber isso Eu já sei metade da vida dele Eu sei metade do que ele provavelmente passou, sofreu Inclusive ele é do mesmo bairro da minha namorada Ah, é? É, nasceu do mesmo bairro da minha namorada Então, o corre dele é um cara novo que nem eu Então, tipo assim, eu tinha muita identificação nesse sentido Então, pra mim, até aquele instante não era uma opção de voto Pra mim, eu juro, cara Era pensando realmente na evolução dele No dia seguinte, eu até tenho uma conversa correndo no sofá cara Se eu conseguir contribuir um pouquinho de nada com a sua jornada E deixar um pouquinho de amar Cara, me sinto muito feliz, assim Até porque agora é um dos grandes favoritos E eu vou ficar muito feliz se ele trouxer esse prêmio pra casa É verdade Muito bem Agora vamos ver memes da internet, Pizani Chegou o momento da gente ir E a galera falou Bota aí Pizani era um querido Falhou na deixa que teria pra ser grandão Do clube do Bolinha era disparado o mais bacana Deu azar de cair nesse paredão com dois dos mais queridos Lucas mandou Seu xará Isso é verdade Eu tava ali no clube do Bolinha O clube dos cueca, né? Caiu nesse paredão de ganhar Não, eu caí com duas pessoas muito queridas Acredito que parte um pouco também da expectativa do público Em relação a que... A atitude que gostariam que eu tivesse tomado Acredito que o BBB ele é um reflexo da sociedade Da mesma forma acredito que o público julga O que eles querem que seja o reflexo da sociedade Então quando algo grave assim acontece E alguém percebe aquilo e se incomoda A postura que as pessoas esperam É que seja algo realmente mais incisível, mais combatível Mas como eu falei Dentro da minha personalidade eu tinha muito problema com isso Então tipo assim O meu comportamento naquele momento foi Ah, tô indo dormir, me afastei Passei um dia um pouco mais distante do Nizam Tive uma conversa com a Fernanda Desabafei com ela Senti um peso na consciência Fui conversar com a Yasmin Naquele momento eu ficava Meu Deus, será que se eu falar pra ela Ela vai se sentir mal? Como é que ela vai ficar aqui na casa? Será que isso vai criar um caos? Então é uma dualidade muito grande na sua cabeça A pressão do jogo atrapalha muito No dia seguinte o Nizam Viu falar comigo Cara, achei você muito distante de mim ontem O que é que aconteceu? Eu falei Cara, tem conversa aqui Não é pra ter Tá errado Não é pra ter Não é pra falar Não quero estar presente nesse tipo de situação E assim Ele entendeu o que aconteceu Acredito que Inclusive com a minha eliminação Acho que ele tá entendendo o que é que tá acontecendo Acho que não é possível Que as pessoas não tenham consciência Do quão errado foi aquilo Porque é aquela questão Ao mesmo tempo que eu enxerguei como errado Eu tô ali Você dá aquele risinho pra socializar Acaba não percebendo Fica desconfortável Mas você não se impõe Você não consegue expor O que você tá realmente pensando O medo de ser ridicularizado Naquela mesma conversa Minutos antes Eu tinha, sei lá Usado expressões meio Ah, quero fazer xixi O comentário dos meninos Foi tipo assim O que é fazer xixi O cara é mijar Como é que você fala desse jeito Então você se sente já meio acoalha Tipo Ah, eu não tenho uma voz ativa Acho que se eu falar Eu vou ser ridicularizado aqui Como eu falei São pessoas mais velhas que eu São pessoas ali Que eu admirava a carreira e tal Então Muito difícil Com certeza Vendo aqui com clareza A gente pensa Se arrepende Pensa Cara Queria muito ter tomado Atitude diferente Mas como eu falei Sempre dá tempo Um cara jovem Tem uma vida pela frente Espero muito melhorar como pessoa E tentar acertar mais Errei Fui moleque Errei Fui pisane Vamos ver mais um, vai Botaram o Nizam no pódio Foi a última pá de terra No coitado do pisane Cara, realmente A galera tava ali E eu até cheguei a conversar Com o Matheus Depois do pódio Falei Pô, mano Tipo assim Eu acho que você tá bem parelho Assim com as pessoas Que eu coloquei Só que eu realmente Tinha que colocar dois Só que o Nizam E a Fernanda São as pessoas Que eu converso mais na casa Eles realmente estão fechados comigo Pra jogo E pro lado do pessoal E o Matheus Era uma pessoa que tava ali Ela é comigo Muito mais pro pessoal Então tipo assim Eu usei esse critério Essas pessoas que estão fechadas comigo Em mais âmbitos Mas imagina Se eu boto o Matheus Talvez essa última Essa última pá de coma Não teria acontecido É isso Você não tem bola de cristal É Vamos ver mais um Tô triste por pisane Não gosto de ver gostoso sofrendo Taís O rapaz Ele é casado Gente Minha namorada Ela fez tipo assim Um diário de bordo comigo Dia 1 Tá se vendendo pra quem? Tá andando de toalha Por que nessa casa? Mentira Tá dançando E ela mandando Os bordões da Jeju Ela entrou pra falar com você, né? Ela entrou ao vivo Cara, eu chorei Não me agentei É uma pessoa super legal Tá comigo Eu fiquei abismado Porque tipo assim Tinha uma pessoa na casa Com 6 gominhos de abdômen E com certeza o rapaz Aqui só tem um, né? Que é um só Um unificado Aí eu saio e descubro Que meu Deus As pessoas me estimam de gostoso Não sei o que É engraçado isso Mas obrigado pelo elogio Você me considera gostoso Mas infelizmente Você não vai poder provar, né? É só uma pessoa Que vai poder usufruir Dessa gostoso Procure o seu, Thaís Tá? Pisando em nosso tempo Tá acabando Muito obrigada Por ter vindo aqui No TBT BBB Muita vontade Obrigado Que bom Fico feliz Aproveita Se joga Curte agora Essa fase nova Da sua vida E pra você Que tá amando Esse comecinho de BBB24 Se inscreve aqui no canal Já tem muito vídeo Pra você Aproveitar Tem os outros TBTs BBBs também A gente tá esperando vocês Viu? Beijo Beijo Tchau, tchau Valeu